O lançamento do calendário anual do comércio reuniu uma pequena parcela dos mais de 2 mil comerciantes atualmente cadastrados na Associação Comercial e Industrial de Limeira. O evento, que marca o início e o planejamento do ano para o setor comercial da cidade, serve também para chamar a atenção para as novas campanhas que devem atrair os consumidores para o comércio durante todo o ano. Nós estamos lançando novamente as campanhas que a gente já faz há muitos anos, que é dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, Natal, dia dos namorados, luzes da cidade. É uma campanha sem igual que ela resgata a toda visita da família tradicional de Limeira aos pontos turísticos que vão se formar com as luzes. Então são seis campanhas que nós estamos lançando. O calendário comercial de 2013 prevê a abertura das lojas em horário ampliado aos sábados, pelo menos uma vez por mês. O calendário ainda define datas comemorativas e as que podem ser exploradas pelo comércio. A ideia é facilitar o planejamento do ano para quem atua no setor. Eu acho importante para o comércio porque recicla, faz a gente lembrar que existe a concorrência, que a concorrência é muito grande, então a gente se aprimora em atendimento, em tudo. Na apresentação do planejamento anual proposto pela ASIL, o presidente da associação comercial destacou a importância do setor em se programar. Nem 10% dos comerciantes presentes na reunião confirmaram já ter feito o planejamento de marketing para o ano. Walter Furlan lembrou que quanto maior a concorrência, maior a necessidade dos comerciantes cativarem os clientes. Isto que nós estamos lançando que é o calendário para os comerciantes e porque não para as indústrias e para os prestadores de serviço, para o público em geral, para que nós lembremos das datas com antecedência e que a gente pense por dia ou por semana alguns minutos do tempo em planejar a publicidade, em planejar o marketing. Então isso é um resgate ou uma motivação para que nós nos planejemos. E quem atua no comércio tem boas expectativas para 2013. O meu ponto de vista para este ano é melhoras, mesmo com a abertura do novo shopping, né? Então a gente tem que ser otimista. Então eu acredito que no trabalho com o cliente, um bom atendimento, eu acredito que vai ser um ano de sucesso, né? E vamos sair, vamos acreditar, né? Vamos trabalhar e acreditar.